DJ Will, o brabo do Mandela, dela, 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 dela Esse é o corante dos Fox, tá? Ai caralho, o brabo do Mandela, tava porra, 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 porra Quero pele a pele que ela pede Bota com o dedo na boca, ele perde mais Hoje cê recebe o meu leite, moça rossa na minha Rola pra vim de pra trás Quero pele a pele que ela pede Bota com o dedo na boca, ele perde mais Hoje cê recebe o meu leite, moça rossa na minha Rola pra vim de pra trás Que a velha pele que ela pede Chega na pele que ela pede As paredes têm ouvidos que meus pais estão em casa, vou botar mão na sua boca para você Sofrer calado, a gema em baixo exploration quilô particular Eu te meto a vara, a gema em baixo iversity quilô委 I mo preso vídeo Savado thoughtful Tiao Matu Me chamou pra sua casa pra assistir assistir NETFLIX NETFLIX